12 anos, 11 temporadas, nós acompanhamos uma série icônica chamada The Walking Dead, que provavelmente teve o seu momento de maior erro, a maior injustiça podemos falar, digamos assim, acontecida no oitavo episódio da oitava temporada, simplesmente durante a batalha toda do grupo de Rick Grimes contra o grupo de Negan, a morte do personagem de Carl Grimes. E galera, muito tempo se passou, simplesmente a gente completou 6 anos agora da exibição desse fatídico episódio, onde teve simplesmente a escolha de matar Carl Grimes. Isso é um seríssimo problema, mas um seríssimo problema, por quê? Logo após, simplesmente assim, a gente lembra muito bem o quê? The Walking Dead era uma temporada desses episódios dividido em duas partes, então esse episódio encerrava aquela primeira parte ali de oitava temporada. E obviamente que era pra ficar um grande peso dramático por causa da morte do Carl. E isso funcionou. O problema é que, ao mesmo tempo, junto a toda essa tristeza dessa parte de impacto emocional, pelo que tinha acontecido com o Carl, trouxe também algo extremamente problemático pra história que iria continuar. porque, galera, o que aconteceu depois nos outros oito episódios ali? A gente teve o final da batalha toda entre Rick e Negan, certo? E o que aconteceu logo depois? Nos primeiros episódios da nova temporada, a gente teve as saídas de Andrew Lincoln e de Lauren Con. Logo depois, a gente teve a saída de Danai Gurira ainda, ou seja, a gente perdeu o Carl, por uma escolha criativa, só que por escolhas dos atores, os personagens de Rick, Maggie e de Michonne saíram de The Walking Dead. E a gente sabe toda a importância que o personagem do Carl poderia ter tido na série desde então, ainda mais que... Galera, tem uma coisa que é muito importante assim. Essas conversas todas dos atores saindo da série e os personagens, consequentemente, tendo que ter um destino, que seja um final definitivo ou simplesmente uma saída, como... Eu acho que a saída da Maggie é uma saída assim, horrível de como acontece na série. Horrível. A saída do Rick tem toda a importância e relevância que o personagem sempre mereceu. A saída da Michonne é uma grande saída também. A saída da Maggie, cara, é uma saída que acontece. Ela só acontece. Tu simplesmente não vê mais a personagem ali e tu sabe por outro personagem porque ela saiu, porque não sei o que, não tem um cuidado para acontecer a saída da personagem da Maggie de The Walking Dead. O personagem do Carl, pela história em quadrinhos, ele já teria uma grande importância até o momento final de The Walking Dead. Até o momento final da história. Porque lá também existia, acho que não é um spoiler para ninguém, toda a parte que o Sebastian iria acabar matando o Rick Grimes lá. Então o Carl teria essa grande importância lá de contador de história, não só por aquele momento lá, mas por outras coisas que iriam acontecer no caminho do personagem. Na série principal, o que a gente está vendo? Cara, o Carl, ele começou a ter cada vez menos importância, parecia não saber muito bem onde é que tu ia utilizar esse personagem para o melhor ali. Muito depois, a gente viu o quê? Uma tentativa de conserto de uma linha, de colocar um Grimes ali como um protagonista, de contador de história, tudo mais. apresentante em si da família, cara, foi o que eles fizeram com a Júrit, né? A Júrit foi, aos poucos, tendo mais importância e teve muita importância na toda a parte de relação com o personagem do Negan. Teve muita importância com o personagem do Negan, mas demais, assim. Só que isso tudo, cara, a série até começa a apresentar, né? Toda a aproximação que tem do Carl com o Negan, tudo mais. E isso tudo também não é muito bem desenvolvido, assim, eles apresentam, mas logo se perde. E tem toda a questão do que o Carl pede, né? Do que o Carl tava tentando fazer com que o Rick fizesse junto com o personagem do Negan e tudo mais. Mesmo assim, galera, nada funciona naquele momento lá. Acho que esse que é o principal. A escolha, né? De fazer essa morte do personagem ali trouxe pra narrativa do que tava acontecendo na oitava temporada um impacto zero. Zero. Porque ao mesmo tempo já havia tido, né? Por causa do primeiro episódio da sétima temporada, cara, um certo desagrado de uma parcela dos fãs em relação à morte do Glenn. Então a morte do Glenn já trouxe, querendo ou não, um problema ali. E o restante da sétima temporada, cara, foi trazendo outros problemas de como contar aquela história ali. A oitava temporada, então, ela é uma sucessão de erros. Sucessão de erros. Pra quem lembra, quem acompanha aqui o canal, eu e o Henrique fizemos, cara, ano passado, pós encerramento da série principal, um grande debate junto com todos vocês, onde a gente pegou e, né, fez o ranking final de temporadas, temporadas de The Walking Dead. A oitava temporada, ela ficou em último lugar, assim, porque ela é uma sucessão de equívocos, de erros, de ritmo, de qualquer coisa. E acho que a principal chama, né, que acende essa grande fogueira, cara, do porquê ser a pior temporada tá nessa escolha de morte do personagem e do Carl. Porque o que veio depois deixou isso ainda mais incoerente e tornou isso cada vez mais um erro. Tanto que, pô, o Chandler Riggs, cara, ele, isso a gente conversou um monte, né, já, ele não fazia ideia que teria esse destino pro personagem. Isso não era algo que tava, assim, sendo planejado realmente, foi uma decisão. Essa decisão, naquele momento ainda, quem era o showrunner era o querido Scott Gimple, né, que troca a sua posição porque, cara, tem coisas no universo The Walking Dead que a gente não entende, né. Scott Gimple, o showrunner, da pior temporada do The Walking Dead, ele é elencado pra cima, né, ele é promovido. Simplesmente ele é elencado como o grande comandante do universo The Walking Dead. A melhor parte disso acontecer é a Angela Kang ter assumido a partir da non-temporada porque ela conserta muito dos erros que estavam acontecendo e, cara, galera, imagine tu tá nessa posição, tu tá vendo uma quantidade de problemas. Se tu não tá vendo, se tu para e tu começa a perguntar para os fãs e ficar prestando atenção numa coisa chamada rede social, né, do que que tá acontecendo de burburinho, tu vê audiência baixando, reclamações acontecendo, pô, tu entende, cara, isso aqui tem um problema, eu preciso consertar. Essa posição é muito difícil de lidar, ainda mais com saídas de dois protagonistas praticamente juntos, né, saídas de Maggie e de Ricky praticamente juntas ali. E logo depois tem a saída da Michonne. Então, tem muita coisa, tem muito problema ali para acontecer e tu não tem o caos também para contar a história e a personagem da Judith ainda é ali, cara, uma pré-adolescente naquele momento lá, né, para não dizer que ela era uma criança, né, ela estava naquele período de transição, né, então, inúmeros problemas, cara, e mesmo assim ela consegue consertar com o arco todos os sorradores da maneira como ela vai contando aquela história, trazendo muito das origens de como contar uma história de The Walking Dead. a decisão é do Scott Gimple, cara, porque assim, os roteiristas, galera, a famosa sala de roteiristas, tudo, ela é uma área de pensamento onde o quê? Existe uma ideia principal, tu precisa seguir as decisões dessa ideia principal, as decisões é de quem? É do nosso querido showrunner, e isso bate muito diretamente nas escolhas do Scott Gimple para o que estava acontecendo na história. Muito se falou lá atrás, entendeu, pô, o Chandler Riggs não sabia, cara, o Chandler Riggs estava inclusive comprando uma casa lá para parar com aquele vai e vem, entendeu, e ele poder morar lá também mais próximo, acontece, né, o aviso simplesmente que o personagem ele ter seu fim naquele episódio ali, sabe, até a maneira como a cena acontece, cara, ela provoca sim a tensão, ela provoca sim o drama, a cena é muito bem realizada, é uma defesa porque o Carl era naquele momento ali muito do que Grimes tinha de bom, né, então, pô, ele ter sabo o CD que acabar se sacrificando por causa disso, se colocar ali para acabar com aquela guerra toda, aquela batalha que estava acontecendo ali, o episódio em si, ele trata muito bem essa questão de como acontece a morte do Carl, só que não adianta, entendeu, não adianta, não adianta, o todo acaba engolindo simplesmente uma sequência, uma ideia e uma cena bem feita, isso é, para mim, assim, o maior erro que The Walking Dead teve durante toda essa jornada de 12 anos, 11 temporadas, essa série icônica, e eu vi muita gente até, assim, ressoando algumas coisas de novo, trazendo lá os elementos, assim, pô, da escolha do Glenn ter sido morto também, lá no primeiro episódio da sétima, a morte do Glenn, cara, ela é tão, tão, tão bem feita, mas ao mesmo tempo ela é tão dolorosa e ela continua no prol da história, narrativa, tanto que ela é uma história original, né, de fim de personagem, do que a gente teve dos quadrinhos, ou seja, isso, pra mim, não é um problema, entendeu, porque a história dos quadrinhos já tinha, e naquele momento ela foi muito básico do que estava acontecendo, já tinha apresentado aquilo e tinha funcionado narrativamente, ou seja, a morte do Glenn, ela é dolorosa, acho que por outro aspecto, eu não considero ela um erro por ter acontecido, a do Carl, eu não vejo nenhum tipo, assim, de parte de acerto sobre essa decisão, isso engole completamente, vou repetir, o momento de tensão criado, o momento do drama criado no episódio em si, o sacrifício, as ideias, os ideais, todos que o Carl estava ali naquele momento defendendo, representando, e seu próprio sacrifício ali colocado, engole completamente. Então galera, é algo que sempre assim, eu esperava que fosse surgir realmente esses porquês, ainda mais com os anos passando, final de série, ano passado o Chandler Rick estava junto com a galera toda, celebrando esse final de série, e acho que essas pontas todas foram resolvidas nesse meio tempo, e nada foi falado também, então duvido que a gente saiba realmente o real do real do real do porquê aconteceu essa decisão e tudo mais, mas ela aconteceu, está ali, está colocado, está na série, trouxe implicações diversas, como comentei, quero muito saber a opinião de vocês, coloquem embaixo nos comentários, para que a gente possa seguir conversando, e não esqueçam sempre, te dar aquela ajuda, que é mega importante, te curtir o vídeo e assinar o canal, TG04, viva o sonho aqui! TG04, TG04, TG04,